Olá pessoal, bem vindos ao canal, vamos percorrer alguns trechos aqui em Minas e dar algumas orientações aí, bom pessoal, primeiro olha aí, você vê, esse carro já havia sinalizado lá atrás que ia fazer conversão, o correto aqui para ele poder entrar seria deslocar para a direita o acostamento e aguardar a vez de fazer a conversão. No entanto, a gente percebe que não havia, não havia opções ali de acostamento, ele não tinha opção. Nesse caso, ele teria que vir até onde tem opção de retorno, que seria aqui, para ele não fazer o que ele fez, que foi invadir a pista correndo na frente de outro. Veículo, eu teria que vir aqui, retornar, exatamente como o ônibus está fazendo, retornar, para então pegar a via do lado certo e sair lá sem problemas. Se não fosse a sequência de quebra-molas ali, muito provavelmente ele estaria enrascado, porque estava eu na cola dele e o outro já vindo de frente. E se ele parar de uma vez no meio da fase de rolamento, também é perigoso demais. Evite essa manobra aí, se está errado. Agora aqui eu estou seguindo este carro do governo de Minas, esperando o melhor ponto de ultrapassagem. Daí nós temos um dilema, a pista lá, nesse ponto aqui, a velocidade máxima é 60 km por hora. Então, como é que eu vou ultrapassar ele a 60 km por hora? Aí tem um erro drástico em alguns pontos aí, que eu já vi isso. É justamente no ponto onde dá ultrapassagem e tem o radar. ou seja, você vai ficar pareado com o ônibus na mesma velocidade que ele, porque não vai ter condições de sair, de ultrapassar, não sair e voltar na faixa. E é só de ler, conheço este aqui, este aqui tem um ponto que vai dar passagem. Agora ok, olha o retrovisor, que pode vir um outro carro em alta velocidade, dou seta e só depois de dar seta eu entro. Ele está devagar e eu corri pouco também, mas mesmo assim eu fui a 100 km por hora e estou ultrapassado. E para voltar gente, para sua faixa, dê seta também, você está sinalizando a sua intenção para este motorista e para os outros que estão em sentido contrário. São percebidos, as suas intenções e se for o caso auxiliar. O grande problema da passagem é o seguinte, se eu entro aqui, percebe que eu ia entrar na contramão ou na frente. Então, o motorista tem que ter a malícia de observar se tem a placa de proibido ultrapassar. Normalmente ela já fica no comecinho da faixa contínua. E também, o outro segredo é, a faixa contínua normalmente ela começa também a uns 200 metros do término da visão. Então, se você bater o olho e viu que a visão foi reduzida, pode ter certeza que se você entrar para ultrapassar, vai invadir a pista depois da faixa contínua. A gente como colocou bem o leitor do nosso canal aí, ela é, ela pode ser considerada um muro. Ela pode ser considerada um muro, então, ou seja, eu não tenho como, não posso invadir o lado de lá, na faixa contínua. Eu tenho que começar a ultrapassagem na linha tracejada e voltar antes da tracejada, terminar. Se eu não fizer isso, eu estou sujeito a multa. Se passar um carro da BRF, você vai ser multado sem perdão. Aí nós temos problemas estruturais, olha aqui. Um, dois, dois carros ali, invadiram a linha contínua para poder ultrapassar. E aí a maioria das pessoas perguntam o seguinte, olha. O carro está mais lento, tinha que passar no quebra-mola. Por que tem essa faixa contínua aí? Por causa do trevo. Se não tem a faixa contínua e vamos supor que não tivesse esse quebra-mola, os carros poderiam cruzar em alta velocidade. E aí alguém que sai do trevo e entra, a colisão ia ser fatal. Sem escapatória. Então não tem como não dar uma ultrapassada. E aí nós vamos a um problema estrutural da via, por exemplo. Aqui, em certo ponto ali deu uma boa visão, não tem trevo, não tem rua entrando, nada. Por que essa bendita linha contínua então? Bem, sendo a região semi-urbana aqui, eles fizeram essa linha contínua. Mas o erro estrutural está onde? Você pega um caminhão igual esse aí, carregado, você vai vir lá de baixo até aqui em cima e depois, porque daqui para lá a faixa continua contínua, sem opção de sair, sendo que a visibilidade daria para sair. Então qual que é o problema? O problema é que não criaram a terceira faixa para os veículos mais lentos dos dois lados. E no lado oposto, vamos supor que daqui para lá tivesse a terceira faixa. Por causa dessa esquina aqui ó, a faixa continua contínua. E aí acaba que lá embaixo, já a visibilidade já seria pouca. Mas se tivesse a faixa tracejada aqui com a terceira faixa lá de lá subindo, facilitaria muito a ultrapassagem. Aqui o motoqueiro é atraso louco para passar, vamos ver. Ele vai invadir. Ele começou antes da tracejada começar. Olhei, ninguém veio passar, voltei com segurança, consegui medir com exatidão. Entrei na tracejada e voltei na tracejada. Com tranquilidade. Porque eu sei a condição do meu veículo e também observei que o outro carro vinha em uma velocidade bem mais moderada. Uma situação inusitada. Um veículo super lento. Olha isso aqui. Me fez o que? Correr certo risco. Porque se eu, se eu fico atras dele. Olha o meu tilento. Se eu fico atras dele. Eu corro certo risco tomar uma colisão traseira. Aquele trator estava uns 20 km por hora. Se eu ultrapasso. Eu estou invadindo a faixa contínua. Foi o que eu fiz. É errado. Se venha uma polícia eu ia tomar multa. Infelizmente. Mas eu dei uma olhada. Vi que tinha visibilidade. Tranquila pela velocidade daquele veículo. Inclusive. Aí. Como você diz. Eu arrisquei. Mas no meu caso ali. Foi o que eu achei mais seguro. Porque isso. E aí entra outro problema estrutural das vias no Brasil. Não tem acostamento. Aqui ó. Deveria ter um mínimo de acostamento. Um metro que fosse. Que o trator entrava. Para os veículos ultrapassarem. Sem correr risco. Como é que nós vamos culpar o fazendeiro. Ele precisa deslocar o veículo dele também. Só que. Ele também corre o risco de ser multado. Porque a velocidade mínima. Não pode ser. Menor que metade da máxima. Outro. Ultrapassei um. A grande pergunta. Eu posso ultrapassar todo mundo? Aqui no caso. Eu já percebi que se eu fizesse isso. Eu ia. Exceder o limite da tracejada. No entanto. A lei. A lei. Diz o seguinte. Que os veículos mais lentos. Devem. Deixar espaço. Para que os carros possam. Intercalar. As ultrapassagens. O que que isso significa. Que esses três carros aqui. Teriam. Deixar espaço. Para que eu. Entrasse entre eles. Olha lá. Vai o motorista. Ele entrou no limite da. Tracejada. Eu vou atrás dele. Voltei. Bom. A lei então diz o seguinte. Que os veículos deveriam. Ter o espaço entre eles. Está certo? Que eu pudesse intercalar. As ultrapassagens. Foi colocado esse texto. Por conta. Principalmente de caminhões. Os caminhões. Para não seguir aquele comboio. Todo mundo coladinho. E não deixar ultrapassagem. Para os carros menores. É. Fazer isso. Porém. Qual que é o problema? Se a gente for multado. Por conta de. De uma. Atitude perigosa aí. No trânsito. É. Vai ser difícil você. Recorrer. Porque. O juiz pode entender. Que como a lei. Mandou. Deixar espaço. Que você é obrigado. A usar o espaço. do nosso. Coisas do Brasil. Comente sobre isso aí. Valeu. Não. Não. Ao coração. Para Doe. Deixar. Obrigado.